O que é isso? O que é isso? Não tem nada de tudo Não tem nada de tudo O que te dá o teu dedo? A pão A pão A pão A pão Toca Mamãe Tchau 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 Mamãe Tchau Amém. 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 Tô tento para mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.